Fala galera, meu povo maravilhoso que eu tanto amo. Hoje estamos aqui de volta para continuar nossa saga de FNAF Security Britia da Zueira. Eu estive trabalhando bastante para trazer este vídeo para vocês, e hoje finalmente eu estou aqui com ele prontinho. Garanto que o vídeo está muito bom. Então sem mais enrolação, bora para gameplay minha família. Você vê que eu estou brincando? Você sabe que eu estou brincando? Você vê que eu estou brincando? Opa, mas o que essa egrilo está fazendo aqui? Aê Roxy, quantos dias você já está sem tomar banho? 17 Pensa no fedor, oita fedor da desgra... Olha só quem apareceu. Ah, meu, que é um docinho, meu. Essa chica está muito estranha, olha o jeito todo torto que ela está andando. Olha só essa miséria, essa desgraça. Ué, ué. Ah, mas não vai afetar desse jeito não. Ok galera, bora sair dessa creche bizonha. Oxe, que efeito diferenciado é esse? Será que eu estou lombrado? Catapimbas galera, vocês viram a Venni passando na nossa frente? Não. Fred, o que você tem a dizer sobre isso? Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história em vez de seguir... Aê pessoal, agora eu posso chamar o Fred, independentemente do lugar que eu estiver. É só dar um grito que ele vem. Bora testar? Igor! Sim mamãe! Será que a chica ainda está aqui? Deixa eu dar uma olhadinha nas câmeras. Pô mano, que musiquinha maneira. Beleza galera, agora estamos indo para a praça de alimentação do Pizzaplex. Imagina o quão grande deve ser esse lugar. 1,50 aí parça. Sai pra lá parça, o que você quer comigo? Calma. 1,50 pra mim parça. Para de me seguir parça, tá me assustando. 2,00 aí parça, 2,00 aí parça. Eu não tenho 2,00, para de me seguir. 2,00 pra mim parça. Eu tô pedindo por favor parça, para de vir atrás de mim. Você tá me assustando. Eu te dou 3, você me dá 5. Eu já disse que não tenho. Me deixa em paz. Eu te dou 3. Não. Eu te dou 3, pai. Não? Acho que ele finalmente foi embora galera. Arruma aí parça, eu te dou 3. Mano, bateu mó fome. Bora ir aqui no restaurante do El Shippie comer uns Doritos. Caralho, mó fome do caralho. Tu gosta de Doritos Fred? Gosto. Baneto. Nossa. Ué, pra onde o Fred foi? Sumi. Vou ir sem ele então. Tá olhando o que meu parceiro? Ô meu amigo Ed, me desculpa. Calma aí Roxy, eu não vim pra brigar. Vamos fazer as pazes. Eu fui carbolecer. Nunca não. Meu Deus mano, pra que colocaram tanto Steffi Bot? Ele é a pior desgra... Mano, como que ela me viu a essa distância? Covarde, medíocre, covarde, medíocre, cov... Agora sim os caras passaram dos limites. Por qual motivo, razão ou circunstância? Tem um Steffi Bot até dentro do banheiro. Me dá licença que eu tô cagando. Sai daqui sua loba fedida. Não tá vendo que estou fazendo minhas necessidades. Pelo menos ela sabe respeitar a privacidade dos outros. É isso aí. Finalmente achei o lugar que eu tinha que ir. Mas que droga meu, a porta tava bloqueada. E o Fred mandou eu ir por outro lugar. Finalmente consegui achar outro caminho. Que jogo desgraçado mano. Me fizeram ir pra dois lugares. Vem pra cima então Roxy, vem. Bom, acho que finalmente achei a entrada. Meu Deus, eu não acredito que estou fugindo de um music meia não. Pô mano, era só o Gregor e dar uma bica no pote dele. Olha Chiquinho. Foi embora é nessa fada. Masculinidade frágil né. Oximas que lugar é esse? Sei lá. Opa. Caraca meu compadre. Esse lugar parece o escritório do FNAF 1. Tô suspeitando de que vai acontecer alguma coisa aqui. Tá aí a ação, vim pra ação pai. Hum, e essa foto da Roxy aí. Que delícia. Ah não, acabei ativando o alarme de segurança. É melhor eu sair desse lugar. Droga. Porque sempre as portas desse jogo estão trancadas. Abre porta. Abre porta. Abre porta. Acho que já entendi como essa parte funciona. Esse teletransportou. Ahá, achei vocês. Filho da puta, você cadê você? Ixi mané, olha lá a Roxy. O coé mané, mó cheirão de p... A Roxy está muito estranha hoje. Eu tenho medo. Alá galera, os animatronics desistiram de me enfrentar e tão indo embora. É o quê? A energia das portas acabaram. Agora eu tô muito ferrado. Eu acho que eu... Tomei no cu. Essa parte é muito difícil. Tá maluco? Onde é que foram parar aqueles dois vagabundos? Não sei. Oxe, mas o que é que eles estão fazendo ali juntos? Sus. Sus! Esses dois estão muito estranhos. Vamos ouvir de perto o que eles estão falando. Amor, quer namorar comigo? Não sei, até que eu te acho bonitinho. Poxa amor, me acha bonitinho? Ih, te acha bonitinho. Vamos lá minha família. Faltam poucos segundos. Acaba, pelo amor de Deus! Acabou. Conseguimos galerinha. Caraca, mano. Juro que eu tava preso nessa parte há muito tempo. Mas ainda bem que consegui passar graças ao meu trabalho duro. Queria agradecer primeiramente a mim mesmo. Segunda a mim mesmo. Terceira a mim mesmo. A 1,50 vai... Oh my God. Meu Deus do céu. Você de novo aqui, cara. Eu já disse que não tenho dinheiro. Ai. Nu, peguei. Me larga, me larga. Ajuda, ajuda aí, ô. Ferrou. A guarda de segurança me deixou preso aqui nessa sala. Eu, melhor, 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 melhor. Ai, puta que pariu. Tô muito lascado agora. A Venni tá vindo me pegar. Nem sei como, mas eu consegui escapar. Olha que milagre. Vamos só dar logo fora da... Agora essa coelha do ruim tá solta no mundo afora. Lá, 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 lá. E aí, Venni? Tá olhando o quê? KKKK. Aqui pra tua. Pago se mata agora. Pago boi. Bom, galera. Dessa vez todos nós devemos concordar que o Glitchtrap foi longe demais. Agora desce daí, Venni. KKKK. Só sei de uma coisa. Com a Venni toda bugadona aí deste jeito, eu posso ir pra qualquer lugar sem precisar me preocupar. Mas como é que isso afeta o Grêmio? Fica aí sua otária. Espero nunca mais te ver. Nossa. Deixe o seu like para ajudar o canal a chegarem mais pessoas. Se inscreva se for novo por aqui. E muito obrigado pelos 130 mil inscritos. Vocês são demais. Aos membros do canal, deixo o meu obrigado de sempre. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E tchau. Tchau.